Música 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 Este es el buffet del hotel Plaza Esta es una máquina de jugos de piña, manzana, agua fría, multifruta, melocotón Ok, esta dice que es de muchos sabores, pero todas Sale el agua aquí de melocotón, de piña, de manzana Sabe a lo mismo, agua simple Estos son dos jugos, naranja y padece piña Esta es una máquina de café, café largo, café con leche, leche, chocolate, agua caliente, cereales Acá tenemos una barra de carcerías Quesos, jamones Frutas Pasta, huevo, carne Y todos estos pan, pan, pan Pan, pan Pan Ah, yo quiero un pan de ese tamaño Un cuernito Pan Pan Pan, pan, pan Chau 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 Tchau, tchau. 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 a ver, Carmen, veja? a ver está fresca, mas está bem rica não está fria, fria nem caliente, está bem rica bueno, vamos a meternos a Embaradero, podem venirse a quedar aqui, em hoteles grandes, está em Barceló mas a recomendação é estar mais bem em La Habana e aqui podem estar um dia um par de horas e já vamos a disfrutar de la playa, bye e aí e aí e aí já nos metimos ao mar aqui em Embaradero muito rica toda o sea, o sea, o agua aunque está um pouco picado o mar, então você pode meter e bastante bastante rico está um pouco nublado pero está melhor para que não tenha tanto tanto sol e a verdade é que vão bem as nubes, mas muito bem também e agora vamos a descansar um tempo, porque falta pouco para que venha o dia por nós e nos dizem que nos vai levar a comer mariscos muito bons então vamos a ver que tal e vamos a disfrutar deste dia de playa aqui em Cuba, em Embaradero Saludos desde El Pequeño Suárez em Embaradero é um restaurante que nos recomendou o nosso dia de turistas um paladar de taxis e é um paladar mas os preços estão um pouco altos mas esperemos que valga a pena aqui se paga com dólar cubano que está um pouco mais alto que o dólar americano mas o lugar está bonito a decoração e tudo e há mariscos carne, pollo um pouco de tudo vamos a ver que tal está pedimos um mojito e ao parecer junta bastante bem a comparación de ayer que nos fizemos a la bodejita del medio que o mojito não estava tão bom vamos a comer e les platicamos para morrer vem que considero que eu me quere negar e eu não quero sofrer contigo me vai me salta ao que me cueste morir ee que você quer negar que eu me queria negar e eu que eu me quero sofrer contigo me vai me salta ao que me cueste morir Ai, tira, dizem que não era triste E eu digo que não é verdade Porque de todos os meus olhos E sou minha felicidade Oye, me queres pegar Que lindo, eu não quero sufrir Contigo, meu Deus, meu Deus Que me cueste morrer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Música A mí no está mais uma tarjeta Quando você se pega a gasolina? Sim, eu consumi o combustível que é aqui e depois eu tenho que liquidar 1.26 por cada litro que eu consumi Para os privados eles vendem 1.30, a mim é 1.26 Ok, que amáveis são, verdade? Me quitaram os 4kg E aí está pagando a gasolina com sua tarjeta Número chofer guia Se paga em Cux Se paga em Cux, está a Marisa explicando É a moneda que está ainda mais caro que o dólar Se paga em Cux Fueron 74 litros por... No, 74 Cux Por 57 litros A 1.30 A litro O sea que está mais caro que México Más caro que México Lágas Si? Si? Se paga em Cux Se paga em Cux Se paga em Cux Ese caro que você gostou? É Tornasol É Tornasol É Tornasol Aí está Carando em Cux 30 Cux 30 litros 30 litros Multiplica por 1.96 Ese es lo que le doy a mano Ok Vámonos Aí está Ya tenemos gasolina para llegar Y de la especial Y vamos a entrar a un mercado Estamos en La Habana Ése es el Hotel Plaza Y atrás del Hotel Plaza hay un mercado O un Mini Super O un Super Vamos a conocer lo que es un Super Cubano Este es el Mini Super O el Mercado le llaman Y aquí es donde compran Aquí son vinos Aquí tenemos Shampoo, refrigerantes Perfumes Shampoo Shampoo natural seda Que más tenemos Shampoo Carallos lisos De seda Allá atrás tenemos otros productos De limpieza e higiene personal Aquí tenemos Legueros Blue Edition Mariposa Crema para afeitar Rostrillos 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 57 pesos 27.50 Yo estoy hecho bola con los precios No les podría decir Les puedo saber si lo podemos aclarar En los comentarios O en la descripción Porque así de entrada No sé si son Cooks Que son la moneda intercambiable O si son moneda nacional Que son como los pesos de aquí Los Cooks es como El equivalente a dólares americanos Precios similar Y Cooks Pues prácticamente es como Los pesos mexicanos Una cosa así Ése es el tucola Allá al fondo se ve Hay jugos Nieves Aquí tenemos nieves Nieves de vainilla Ya compran unas aguas Las tucolas Aquí hay más productos Luz Toki Guanábana Tucola Más tucolas La estancia Ah no perdón La estancia Aquí hay helados Más helados De este lado tenemos Panecitos Tanquecitos Pastelitos 875,9 nacional Y 035 Cooks Ya la estamos entendiendo Por ejemplo El aceite Vale 240 Cooks O 60 nacional Eso es lo que cuesta una botella de aceite Esto Esto Tenemos aquí Sal de cebolla Sazonadores Café Café Laviero Ya están cerrando Llegamos justo a tiempo Ya nos sortimos de agua Ya nos sortimos de todo Ya nos sortimos de agua Ya nos sortimos de todo Estamos tratando de buscar una casa donde me quedé hace 10 años Uhhh Pero no lo vi Todo se me hace muy parecido pero bueno estamos buscando a ver dónde es Vamos a enseñarles un poco el cuadrante como es aquí la jala Hay mucho ambiente Mucho movimiento Y O Y Y Y Y Y Y Y En el fondo E aí se vê uns raios ou trunos, é o huracão Erika, que está abaixo da Florida, Miami. Mas aqui, até agora vai estar muito bem o clima. Está um pouco caloroso, mas está fazendo arco, então é bem rico. E chegamos aqui ao Malecón. Há muitas, em todo o Malecón. Há casas e edificios já muito altos, que praticamente se estão desmoronando. Então, amanhã vamos fazer um recorrido de essas posições. E, bom, vamos a disfrutar o Malecón na noite. A gente vem aqui ao Malecón, na noite, a passear ou a platicar. A Chernóbio. A Chernóbio. Se os queríamos ensinártelo. Essa é a arquitetura nas ruas do Malecón. Essa é a passeio do Prado, em La Habana, e é um passeio peatonal, ou como para caminar, em meio de uma avenida, um tipo de caminhão. Um caminhão. Um caminhão. Está de um Prado, há banquitas. E, em Boca, vem desde o centro de La Habana, até o Malecón. Esse é um bonito passeio para vir a caminar. E vean, há uns menores jogando e muitas famílias. E te leva até o Capitolio. Do Capitolio até o Malecón. É correto. Então, caminhando por La Habana, nos metimos a uma rua, chegamos a um parque e vimos a muita gente com seu telefone como se estivessem conectados a internet ou com sua computadora. Então, e se nos acercou um senhor, diciéndonos que se queríamos uma tarjeta, nos imaginamos que aqui a gente vem a conectarse a internet. De hecho, apuntando a isto que disse Maris, na tarde, o nosso guia nos fez um comentário de que aqui na internet venden tarjetas. Tarjetas que também podem conseguir tanto os locais como os turistas. Mas essas tarjetas são para conectar a Wi-Fi em certos lugares. Suponemos que este é um dos lugares. Porque aqui é onde estão todos com seus laptops. Ahi estão com seus laptops. Se ve um pouco con laje, ele é um pouco que não podemos caminhar muito. E tem um modo nocturno é um pouco mais de lento, mas está 저도 lá. Vamos para aqui porque aqui está muito escuro e não se grava bem. Então, isso é algo que nos chamou a atenção, que nessa plazinha, todos estão conectados a internet. Vamos sacar todos os de frente, e isso é com seus laptops. Vamos seguir investigando a ver que nos encontramos aqui na banca. Vamos! 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 Eu não consigo falar! Não posso chamarla! Olha isso! Vamos! Vamos! Vamos ao bar Florinita, aqui na Havana, Cuba, porque nos o recomendaron bastante, todo mundo nos dijo que viniéramos a tomarmos um daiquiri E disse que está entre os 7 bares mais famosos do mundo, vamos ver se é certo e por que dizem isso Música 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 Estamos na corta da equipe, aqui na Havana, vamos ver se é certo É muito bom e música em vivo. Nós ficamos na barra porque estava um pouco cheio, mas... Nós gostamos da barra. Nós gostamos aqui, está bastante bem. Como era o bar de Hemingway, está sua escultura. Salud. Salud. De botana nos dan... Platanitos fritos. Platanitos fritos. Salud desde la cuna del Daiquiri. Chao. Adiós. Comprisonctoria. G sólo com os irmãos. As irmãos e os miros, os irmãos, estão dentro de lá. Os irmãos e os irmãos. Bem-vindos para oeste. Voltando para lá. Podig Steven Hezúny, o FG2, o P2 , a B1, o C2, a B1. O C2, o C2, o C1, a B2, o C2, o C2, o C2. Obrigado.